O mistério contigo, esse mistério computado ainda na caminha, e tem o seu primeiro líder, a irmã auxiliadora, com, justamente, o primeiro irmão de todos os livros, a mudança do mistério contigo. E hoje, o mistério contigo, nessa nova geração, que também faz história do amado de Deus, cuidado aí, para amanhã no tempo. E hoje, o mistério contigo, nessa nova geração, que também faz história do amado de Deus, que também faz história do amado de Deus, e que também faz história do amado de Deus, que também faz história do amado de Deus. Daqui a pouco, nós estamos no mistério de mocidade, mistério de senhoras, que muitos deles serão lisa de mocidade, esposo de pastores, dirigentes de circulação, estão aí, vejam, estão mestres e anos, que daqui a 15, 20 anos, estarão, Por um dia Aumentas do Canvas E um dia E um dia Dizendo Dizendo Obrigado.